Cê sabe que me conquistou, meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Cê nem deve saber, vou te contar como cê fez essa proeza Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Nem colar na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e de... Vamos tomar um, ah, 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 ah E cê me ganhou na hora, ah, ah, ah Já fez a gente no altar Sai do de lá e do direto lá Quem disse vamos tomar um, ah, ah, ah E cê me ganhou na hora, ah, ah, ah Mas já fez a gente no altar Sai do de lá e do direto lá R Não foi quando você me abraçou E eu já senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fogo dos meus olhos e de... Vamos tomar um, ah, 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 ah Você me ganhou na hora Ah, 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 ah Já fez a gente no altar Sai do de lá e do direto do bar E disse vamos tomar um, ah, ah, ah Você me ganhou na hora Ah, 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 ah Já fez a gente no altar Sai do de lá e do direto do bar Leji Eu sei que acabou Recentemente a gente Só não vejo outra boca no mesmo ambiente Solta a mão do pulão Se passar na minha frente Se não vou dar 20 E aí você vai ver Respeita a minha saudade E eu respeito você É isso aí Deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais Eu não te preocupo mais Só deixa eu sofrer em paz Deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais Eu não te preocupo mais Só deixa eu sofrer em paz É o DJ Matheus RS, o curia é brabo Só não beija da boca no mesmo ambiente Solta a mão do pulão, se passar na minha frente Se não vou dar 20, e aí cê vai ver Respeita a minha saudade, que eu respeito Você é o DJ Matheus RS, o curia é brabo Não beija da cabeça, não beija da boca no mesmo ambiente Só deixa eu sofrer em paz Só deixa eu sofrer em paz Não beija da cabeça, não beija da cabeça Eu não te preocupo em paz Só deixa eu sofrer em paz É o DJ Matheus RS, o curia é brabo Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim no mar Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou o rosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer a dor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha alguém E você deitou Chegou na parte principal E a moça Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito É o DJ Mateus CRS Mateus CRS Você começou a me tratar mal E na hora de fazer a dor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito A culpa é da saudade Que causa esse sufô Tá saindo pelos polos E me desmanchando aos poucos É o DJ Matheus, é ruim Vai ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Só me fala que é pra quebraria É o DJ Matheus, é ruim A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos É o DJ Matheus, é ruim Vai ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não me fala que é pra quebraria Eu, meu DJ Matheus, é ruim Um copo que não para cheio, não deixei eu lembrar Folhidão dá no meio, eu mando completar Eu já fui mais feliz do que eu sou agora Um amor mal acabado, acabar com a gente A ausência é pior do que cerveja quente Meu pró dessa cidade, mas ela não volta Não conta porque eu vacilei, quando era pra amar não amei Deixava ela sozinha, e a boca dela costumou ficar longe da minha É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade nua e crua É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade nua e crua Um amor amor Não conta porque eu vacilei, quando era pra amar não amei Deixava ela sozinha, e a boca dela costumou ficar longe da minha É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade nua e crua É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade nua e crua Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três capas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu onde a flor Furei na calçada até Fiz besteira de hoje Só tinha uma mensagem dizendo o céu Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá Até a próxima vida Vai se liga Se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Vai se liga Se der muito esse doido Aí cê lembra essa lista Até a próxima vida Vai se liga Se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Vai se liga Se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Me liga Me liga Tô na torcida pra ser top 2 da sua lista Tô na torcida pra ser top 2 da sua lista Tô na torcida pra ser top 2 da sua lista E aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista E aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Jorei na calçada até, fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo, se é louco, louco Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Vai se liga, se nega o que é esse doido Aí se lembra que eu sou só de doido a sua linda Até a próxima vida Vai se liga, se nega o que é esse doido Aí se lembra essa linda Até a próxima vida Vai se liga, se nega o que é esse doido Aí se lembra que eu sou só de doido a sua linda Até a próxima vida Vai se liga, se nega o que é esse doido Aí se lembra essa linda Me liga Toda a cocina pra ser tão linda sua vida Toda a cocina pra ser tão linda sua vida Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Eu sou o DJ Matheus RS Aproveita que cê me quer e ela me deixou Chora que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a vaiva passar Ela me perdoar e queira voltar Que mude a glória que não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me engana e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me engana e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me engana e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta E ela disse que eu não presto, hoje eu não vou testar Pelo menos a terra vai passar, ela me perdoar E quem irá mudar? Pelo menos a terra vai passar, ela me perdoar Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem na bolada Não me aguarda, não me aguarda Ela não pode me sonhar que a minha boca foi usada Não me aguarda, não me aguarda Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem na bolada Não me aguarda, não me aguarda Ela não pode me sonhar que a minha boca foi usada O término tem falta Eu vou resumir minha saudade em expectativa e realidade Tô esperando por você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha cabeça Tô inventando outra vida pra não ter que viver a minha expectativa Veja você realidade Realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda quer amor, se ainda quer que é você Se ainda quer que é você Tô disfarçando a minha cabeça Tô disfarçando a minha carência É mentira Sorriso, falso, vítio, fake foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Veja você realidade Chora e bebê Vem até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda quer amor, se ainda quer que é você Chora e bebê Vem até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda quer amor, se ainda quer que é você Vem até pensei Fa É o DJ Matheus R.S. No noite que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você ver de paz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Só daquele convite Lá de coração Lá de coração Lá de coração Lá de coração No noite que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado Por você ver de paz Lá de coração 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 cachorro Lá de coração 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 Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo Que até Deus duvida Que chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida Por isso que então É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava no chão Sem vergonha pra familiar Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter um pouco que Hoje eu levei o coração Pra esconder minha tristeza Pra que haja prova da Hoje você me vende E troca de calçada Só que eu mando muito mais Do que o ojo nessa cara Pra ter um pouco que Hoje eu levei o coração Pra esconder minha tristeza Tanto que ele sai Hoje você me vende E troca de calçada Mas se for esse O resto da história Me abraçar E não me apedrejar Algo me passa por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Desprezo que até Deus duvida E chorar lá em cima Era só uma menina Que dedicou a vida Amores de quintal É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos E não me apedrejando É claro que ela já sonhou em se casar um dia É claro que ela já sonhou em se casar um dia Responder a tristeza Tanto que ele sai Hoje você me vende E troca de calçada Mas se for esse O resto da história Me abraçar E não me apedrejar Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boboa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a garrafia pra gravar Eu tinha que plantar bebê e passar raiva Tô sofrendo na naipe Cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim ó Enquanto o som no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cereja Eu bebo cereja Enquanto o som no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cereja Eu bebo cereja Já dispensei a garrafia pra gravar Eu vim aqui cantar bebê e passar raiva Tô sofrendo na naipe Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cereja Eu bebo cereja Enquanto o som no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cereja Eu bebo cereja Cê gasta o seu batom de cereja Pai, 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 pai Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar, confesse Você não esqueceu e nem adianta negar Encontrei a sua amiga e ela veio me contar Que falo com você, você falou de mim Disse que não é fácil, esqueceu amor assim Por isso é que eu me creio, peguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Só esse algum dia é esse cara te fazer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a dobrar, não vou me importar Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar, confesse Você não esqueceu e nem adianta negar Encontrei a sua amiga e ela veio me contar Que falo com você, você falou de mim Disse que não é fácil, esqueceu amor assim Por isso é que eu liguei, peguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Para comigo me aceitar Estou chorando por amor Já sei aqui, não tenhas medo Me mata essa dor Todos falam comigo Minha culpa foi uma tonta Me perdi por um pouco Meu coração está quebrado Estou chorando estados Estou chorando de ti Não vou passar Só quero morrer Me derrame ou não Pode não passar Devo seguir Quero esquecer Bailar e beber para ser feliz Já são duas da manhã Só que pra gente não catar Gente, eu sigo solto por lá E atrás espero que te repare Se o peito não tem minha vida Sou igual a mão Seu de coração Sou tua, não foi para sempre Se o peito não tem minha vida Sou igual a mão Seu de coração Sou tua, não foi para sempre Minha culpa foi uma tonta Estou chorando Não posso mais Devo seguir Quero esquecer De deixar de beber Para ser feliz Quando se falta em mim De como foi uma tonta Me perdi por um pouco Meu coração está quebrado Estou chorando estados Estou chorando de ti Para conseguir Quero esquecer De deixar de beber Para ser feliz Não posso mais Devo seguir Quero esquecer De deixar de beber Para ser feliz Para comigo que pensou Estou chorando por amor Eu estou aqui, não tenha medo E não tenha medo Mente, me vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso, não, mas falo sim Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Mente, me vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço, eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi, eu penso não Mas falo sim, eu, 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 eu Bem pior que eu E não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Desconto a sua vibe, duas horas de prazer Bem pior que eu E não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconto a sua vibe, duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder É o leite em Adeus RSS Aqui o som bate forte A sonha ainda tem o cheiro do shampoo A mente ainda tem ela usando aquele bebidó no azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar agora Da minha cheira eu vou beber Da minha cheira eu vou beber Da minha cheira eu vou beber A sonha ainda tem o cheiro do shampoo A sonha ainda tem o cheiro do shampoo Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheira eu vou beber Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Da minha cheira eu vou beber